Fala, pessoal! Tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou o Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Vamos para as redes sociais. Redes sociais Tudo Talk Podcast. Isso aí. Instagram, isso aí. Sempre esqueço Tudo Talk Podcast. E aqui também as redes do Jornal de Jundiaí, pra você nos acompanhar. E o YouTube, que é o mais importante de tudo. Tudo Talk também. Só que no YouTube, preciso pedir, implorar e ajoelhar pra você um pouquinho mais se inscrever no canal, né? Por favor, né, gente? Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. É rapidinho, é só se inscrever lá, apertar o botãozinho, você fica inscrito e com isso você ajuda o conteúdo do canal a chegar pra mais pessoas. Se todo mundo que assistisse tivesse inscrito, a gente teria quantos inscritos? 100 mil inscritos já, né? Olha que belezinha. Desde o início, 100 mil inscritos. Olha só, por que você não se inscreve, gente? Aperta na porcaria do botão inscrever, por gentileza. Olha lá, só se inscrever rapidinho. É só colocar a minha senha, não tem segredo nenhum. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Quem está na tela é o Tudo Talk. Tudo Talk não é patrocinador. Bom, vamos lá. A Corpac, então, é uma das principais empresas de embalagens plásticas do Brasil e a nossa queridíssima VC Engenharia, que inclusive... Está aqui na frente, a Val Correia da VC Engenharia. A gente vai bater um papo muito legal sobre o trabalho dela e sobre a VC, que é sempre referência pra você que quer fazer a sua obra, tanto industrial quanto residencial. Como a gente diz, obra sem dor de cabeça é com a Valzinha aqui, né? Né, Val? Val, quantos serviços você já fez pra mim? Ah, mais de 10, né? Bastante, né? Toda hora eu chamo a Val, tadinha. Quem dá dor de cabeça, Val? Ah, o Júnior. É! A facilidade pura, né? Entendeu? Teve uma vez que eu chamei ela pra fazer um serviço em casa, aí eu caiu na frente e falei, Val, acho que não precisa, lembra? Eu falei, Val, acho que não precisa. E a Val lá se matando, aí acabou que não fez o serviço. Mas a Valzinha é maravilhosa. Não tenho o que falar dessa profissional. Competente, custo bom, né, Val? Entrega rápido. Isso que é o mais importante. E se deu qualquer probleminha na obra, tô mandando um zap pra ela, né? E ela resolve. Ela é aquela pessoa que ela tira da frente. E responde rápido, né? Não fica postergando, né? Tem gente que gosta de ficar empurrando com a barriga. É, isso que é importante, né? Principalmente nessa área de mão de obra, de construção, pedreiro, né? Tem até um estigma de que o pessoal não cumpre prazo, que só dá dor de cabeça e pega 10 serviços ao mesmo tempo e não faz nenhum, né? Então, quando você paga pra uma profissional, se espera que ela faça o seu serviço de maneira exemplar e assim como ela faz, né? Sim, esse é um dos nossos diferenciais, né? A gente tem equipes preparadas pra atender de uma forma que fique naquela obra e a gente não desloque ele pra outra obra até ser finalizada. Já pra não ter essa dor de cabeça de, ai, mas a obra atrasou, então... E como que... Óbvio que você não vai contar o seu segredo industrial aqui, mas como que você consegue fidelizar a sua equipe numa... Digamos assim, num segmento que é uma mão de obra muito difícil. Como que você... Não vai falar, sim. Mas dá uma ideia pra gente, assim. Hoje um dos principais dilemas da empresa é a união, né? De uma equipe. Então, todos os meus funcionários, eles têm contato direto comigo e a gente tem essa proximidade de... Um participar da vida do outro, né? Então, se ele tem um problema, ele não tem um problema sozinho, ele tá comigo, apoiando ele. Que hoje as empresas, elas não prezam tanto por isso, né? Geralmente acha que é só mais um número ali que pode ser substituído. Na VC Engenharia, não. O funcionário, o problema dele é um problema meu também. Então, eu quero ele sempre bem, que tenha qualidade de vida e eu prezo por isso. Então, o que mais atrai as pessoas a quererem trabalhar na VC Engenharia é isso. É poder ter o apoio realmente da pessoa que... Não quero utilizar a palavra chefe, né? Mas é como... A gente tem uma proximidade, um companheirismo. Ah, o chefe já é a coisa antiga, né? Você é uma líder. Exatamente. Vamos chamar de líder. Aquela pessoa que inspira, que motiva, que pega na mão e faz junto, põe a mão na massa. Porque o chefe antigamente fazia o quê? Pegava o chicotezinho, pá, mandava fazer. Se você não fizesse, tava ferrado. Era a rua. Exatamente. E essa é a grande diferença de líder e chefe. Hoje a gente utiliza a liderança, né? Não gostamos dessa palavra chefe, nem da forma que é atribuída. Eu gosto das pessoas próximas, de fazer sempre o melhor por eles, entender o que tá passando. Tanto que a gente sempre faz o DDS, né? E já pensando nisso. O quê? DDS. Diálogo de segurança, né? Pra saber como que foi o dia anterior, pra apresentar o que vai ser feito nesse dia. Todo dia você faz isso? Todo dia a gente faz isso. Não vamos abrir isso pros concorrentes, não, hein? Deixa em off. Corta essa parte. Tem muitas empresas que fazem, né? Só que geralmente é o técnico de segurança que faz. O meu é sempre as obras mais próximas eu que faço e outras eu acabo colocando os gestores mais à frente. Então um dos sucessos, um dos pilares do sucesso da VC Engenharia, você dedica a parte humanizada. Exato. Essa parte humanizada. E você acha que isso é uma tendência? Acredito que sim, Ju. Porque tem muita empresa ainda que tá atrasada nesse aspecto, né? Inclusive empresas... O Lucas já trabalhou, né, Lu? Sim. Que era uma visão completamente diferente, né? Não vamos citar o nome da empresa? Sim, sim. Vai me comprometer, hein? Não, não tô falando o nome de ninguém. Vou tomar um processo aqui ainda da empresa. Empresa poderosa. Mas que tinha essa visão completamente aristocrata, a gente pode dizer? Ah, é uma visão mais competitiva, né? Que o mercado tinha no passado, né? Onde a pessoa ali realmente é só um número. Precisa produzir, produzir. E produzir mais, não produzir ou vai embora que eu ponho outro no seu lugar e não quero saber quem é você, né? E é isso. Então esse lado humanizado, ele tira um pouco essa barreira, né? Entre a liderança, o funcionário, os clientes e gera uma gestão realmente muito melhor. Claro que gerir isso também não é fácil, né? Porque envolve mais elementos na gestão das pessoas, porém acaba fidelizando, né? Não só os funcionários, como os clientes que enxergam isso como algo qualitativo. É importante, é bom mesmo. E tem muitas empresas já migrando, né? Pra esse lado humano. Ah, eu acho que ainda é uma tendência. Eu acho que ainda não é uma realidade. Eu acho que são pouquíssimas empresas que têm esse tipo de visão. Realidade não é maior. Já é um começo, né? É uma tendência. Tá começando a querer, porque tem muita gente antiga ainda. Então eu acho que até esse pessoal aí passar e vir o novo, aí sim a gente vem pra uma nova tendência. que são realmente os novos daí em poder de liderança. Que para de enxergar a empresa simplesmente como geradora de lucro, como geradora de dinheiro, mas como algo ativo pra sociedade. Tem que fazer algo útil pra sociedade. E eu não sei também se a Val, que tá aí na frente do trabalho, percebe isso, mas as gerações mais novas, né? Vamos nos colocar também aqui no pacote das gerações mais novas, né? Eu e você, acho que só a vozinha fica aqui na geração mais nova, né? A gente funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Então esse método de liderança antigo não funciona mais com essas gerações aqui. Funcionou antigamente, hoje em dia não funciona. Então também precisa entender que as pessoas estão mudando pra mudar o tipo de liderança. É que eu acho que a gente passa pelas empresas, Lucas, por exemplo. Você teve uma experiência na empresa que você passou. O que eu trago das empresas que eu passei? Eu não quero que meus funcionários estejam ali só por um salário. Eu quero que eles estejam ali por comprometimento, por amor ao que ele faz. Eu vou dar um exemplo, né? Uma funcionária, a Emily mesmo. Beijo, Emily. Parabéns pelo seu trabalho. No final de ano, os pais dela iam viajar pra Disney. E daí ela falou, ai Val, mas vão ficar 15 dias. Eu não consigo ficar esse tempo todo fora. Eu falei, não, pode ir tranquila. Não vai ser descontado nada o seu salário. Pode colocar como abonado. E ela ficou super feliz, né? Porque ela ia ter que desmarcar uma viagem que já tinha marcado anteriormente pra não faltar no trabalho. E isso impacta, né? Porque imagina o quanto a pessoa não... Imagina ela ter que desmarcar uma viagem por conta do trabalho. O quanto não frustraria ela. Isso é muito comum hoje. Tem muita gente que foi, por exemplo, ah, eu dependo desse emprego pra sustentar, sei lá, tem seus compromissos diários. Mas desmarcar uma viagem pra não ter desconto no salário. Então, eu acho que as empresas precisam rever essa questão de colocar o funcionário também mais num patamar elevado de que, tipo, a empresa depende dele pra rodar e não que o funcionário depende da gente, entendeu? Então, tem que quebrar um pouco esses paradigmas. Isso vai gerar também um compromisso maior da pessoa, né? Porque ela vai valorizar essa ação. É a fidelidade que vai gerar pra ela. Vocês já ouviram falar da cultura da Netflix? Já leram o livro da Netflix? Um monte, conte pra nós. Eu vou colocar o audiobook. Eu sou de audiobook, eu não sou de... Conta pra nós. Cara, é muito bacana, né? Ele explica sobre você dar poder às pessoas, às pessoas saberem como utilizar eles, por exemplo. Eles recomendam, ah, pessoas de determinados cargas, a supervisor tem lá o cartão da empresa pra poder utilizar, almoçar no lugar que quiser. Só que use isso com responsabilidade. Se coloque como se você fosse o dono daquele lugar. Então, é, você dá o poder à pessoa e ela utilizar como se ela fosse o dono. Ela se colocar no cargo de dono, entendeu? Então, as empresas precisam ter mais essa cultura. Mas essa questão, você não acha que tem uma barreira muito grande ainda? Porque existe um preconceito gigantesco com o empresário. Até mesmo, vamos pegar nas teledramaturgias. O empresário sempre era o vilão da história. Vai ser letrado, vai. T, L, E, D. Vai, continua. Então, mas sempre eram postos como os vilões. Não é verdade? No Brasil, sim. Era o pobrezinho que era o herói. Aí, o vilão da história era o empresário. Sempre o vilão da história foi o empresário. Sempre. Então, assim, você não acha que tenha uma barreira muito grande ainda quanto a isso? Você acha que o colaborador se enxerga como parte da empresa? Cara, algumas pessoas sim, outras não. Outras acham que o horário dela é lá das 7h às 17h ou das 8h às 17h e acabou. Eu acho que a grande maioria enxerga dessa forma. Falar para você, o que mais tem lá na minha empresa é o pessoal dedicado. Ontem mesmo, o Arthur, o pessoal ia lá instalar uns painéis, alguma coisa, e não ia ter ninguém no escritório. Ele falou, não, pode deixar que eu fico. O horário dela é até 17h. Ele foi lá e ficou. Então, eu acho que é você pegar ali, tomar para você a responsabilidade e fazer como se você fosse o dono, entendeu? E isso foi até uma palestra que a gente participou. Lembra, Lu? Que a gente teve a oportunidade de participar. Que o palestrante, ele fala exatamente isso. A pessoa vai lá, cumpre o horário, cumpre o que foi contratado, e aí acha que tem que receber um aumento. Mas aí você fala, tá, mas por que você quer receber um aumento? Qual é o seu mérito de receber um aumento se você foi contratado para fazer essa determinada função para cumprir esse determinado horário? O que você está fazendo a mais para receber esse aumento? Falta essa parte também do pessoal se interessar, né? Na minha época de estagiária, trabalhei numa construtora gigantesca aqui em Jundiaí, FRB. Não vai citar nois. Ah, vai citar nois? Vai citar, porque são pessoas maravilhosas. Eu tenho um orgulho imenso de falar que trabalhei com eles. Pessoas que realmente pegam seu problema e tentam te ajudar. Inclusive, meu primeiro carro, eles que me ajudaram a comprar. Olha só que legal. Eles que me ajudaram. Foram lá, na época precisava financiar, eles foram lá, me ajudaram a financiar e tudo mais. E daí também partia de mim. Eu acho que veio essa ajuda da parte deles, porque também partiu de mim. Eu era estagiária e daí era para eu trabalhar seis horas. Daí eu falei para ele, viu? Mas eu queria trabalhar até as 17, eu queria ficar essas duas, três horas a mais, porque eu quero aprender, eu preciso aprender. Não precisa me remunerar por isso. A gente faz um contrato como eu quero. Então, fui e busquei a oportunidade para mim. Então, acho que falta também um pouco de iniciativa das pessoas. Quantas pessoas têm essa mentalidade? Vamos fazer. Quantas pessoas têm essa mentalidade que você teve de querer ficar mais para agregar conhecimento? Olha isso. Mas isso acho que também está muito ligado ao que a pessoa gosta também, né? Então, provavelmente era o que você queria, se estava buscando essa área, era uma aptidão interna, né? O que a gente vê muitas vezes é a pessoa estar ali por estar. Pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro. E aí, realmente, ela não vai ter uma motivação extra, porque tirando o dinheiro, nada mais ali cativa ela em estar ali, né? E no seu caso, não. Você queria, você queria aprender. Então, isso não é um prejuízo. Pelo contrário, você está tendo um lucro. A pausinha respira isso, né, Val? Te tira a Val da obra para você ver. Eu amo, eu amo, eu amo. Ela morre, não dá. Põe ela num computador, não vai rolar. Ah, eu faço hoje essa parte do escritório, mas eu adoro estar visitando cliente, né? Esse contato, conversar, entender as dores dele. Tanto que a gente viaja bastante para ir nas empresas já pensando nisso, né? Pessoal lá do Nordeste, eles são bem carentes, né? De fornecedores. Quando você faz uma visita lá para eles, cara, eles ficam até emocionados. Porque o pessoal, eles não vê essa visita ao cliente como um investimento. Ele vê isso como um custo e tem que parar com isso de, para eu visitar o meu cliente, ele vai ter que pagar meu deslocamento. Não, gente, acaba com isso. Você tem que estar próximo do seu cliente, você tem que entender as dores dele para poder resolver. Então, se você não está próximo, como que você... Eu geralmente falo, celular hoje está virando um terror, né? Porque as pessoas hoje, a comunicação é só celular, e-mail. Eu prefiro o tete a tete aqui, que você consegue, você enxerga nos olhos dele ou... É que fica mais, dá mais calor. É o calor humano. O celular é algo muito frio. Sim. Tanto que isso é técnica até para vendas. Sim. Né? E agora, toda essa noção que você tem de gestão de pessoas, isso vem de onde? Isso vem de você, vem da experiência de vida, vem de livros, vem da faculdade, porque de algum lugar você tirou isso. Essa noção toda que você tem. Acho que é um pouco de tudo, desse mix aí que você falou, né? Um pouco eu aprendi pelas empresas que eu passei, que alguns funcionários eram maltratados ali pelos cargos de liderança, né? E aquilo me incomodava muito, por isso que é algo que eu não quero para a minha empresa. Para mim, a pessoa que trabalha comigo é como se fosse da minha família. Até porque a gente passa mais tempo com o pessoal que trabalha com a gente do que com a nossa própria família. Outras são de livros, gosto bastante de ler aí. Tem algum livro bom para você? Porque eu adoro livros que abram a cabeça, assim. Se você souber um de cabeça, porque mudou a sua vida, fala. Um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem, esse eu nunca ouvi falar. É incrível. Eu nunca li, mas eu... Recomendo. Já me ouvi falar para ler várias vezes, mas nunca li. Eu vou atrás. Tem pequenininho também, não é? É, é curto, é curto. É de empreendedorismo. Então, muito bom, recomendo. E, cara, se eu puder recomendar, você leva tanto tempo ali, descendo Instagram, Instagram, corta um pouco disso, coloca 25 minutos de leitura no dia. Coloca noite, porque aí te induz até a dormir, né? Antes você, sei lá, pega uma hora ali antes, começa a ler, que aí vai até te induzir a dormir. Então, une útil, agradável. Você vai ter conhecimento e ainda vai te induzir a dormir. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Tem o processo aí do sono que 10 horas você começa a bocejar, te induzindo. O meu processo é uma pílula mágica que, ó, maravilhoso. Acorda isso, Ju, já falei para você. E você lendo vai te induzir a dormir, né? Então, recomendo. Leitura é sempre bom. Vai agregar conhecimento total. Conhecimento não quer demais, né, gente? Assim, pela impressão que eu tenho, você fez engenharia civil. Isso. Na engenharia civil, você não vai aprender gestão de pessoas. Tanto que você, eu não vou generalizar, mas a grande maioria dos engenheiros não sabem lidar com pessoas. É, e eu acho que também não são, não é os livros que vai te ensinar isso. Eu acho que é o dia a dia, a convivência. É você ir aprendendo de pessoas. Acho que a psicologia te ajuda muito. Tem um segredo aí de lidar com pessoas nas áreas de lideranças. O primeiro deles é ter vontade em querer lidar bem com as pessoas. Porque tem muita gente que não quer lidar bem com as pessoas. E se colocar no lugar delas, né? Porque, cara, é complicado. Psicologia, gestão de pessoas. Mas se a pessoa não quiser, depende muito, né? Tem que gostar de pessoas. Como a gente vê pessoas que não estudaram essas áreas e tem uma delicadeza em falar com o outro sensacional. Uma empatia, né, Lucas? Uma empatia sensacional. Então, assim, vai muito da pessoa querer ser uma pessoa melhor. É empatia, né? Sim, acho que a palavra-chave disso aí é empatia. Você é um conjunto de tudo, então. Todo dia eu quero agregar o novo. É a soma dos seus livros, mas a experiência de vida. É claro que, óbvio, que a faculdade te trouxe todo o embasamento técnico. E falando, a gente acabou de passar aí o mês das mulheres, o mês de março. Você está num cargo de liderança, num segmento que é altamente dominado por homens, as construtoras. Como você vê isso? É um problema? Não é um problema? Não muda nada? Tem a visão feminista? Tem preconceito ainda? Não tem visão feminista? Os funcionários te respeitam? Como que é? Cara, eu tenho uma relação tão boa com meus funcionários e pessoal de obras. É 100%, é 89%, 90% homens, né? Sobra aí técnica de segurança, a parte de engenheira. Mas 90% das pessoas ali que eu lido são homens. E eu sou muito bem recepcionada por eles. Eles sabem que podem contar comigo. O diferencial é você mostrar que você domina aquele conteúdo. Porque não adianta você chegar numa obra independente do seu sexo, seja homem, seja mulher. Se você chega lá e você não tiver base pra você mostrar ali pra pessoa o que você está falando, aí sim você perde o respeito deles, independente se você é homem ou mulher. Mas quando você é mulher, você acaba exigindo mais e que você demonstre ali a técnica, o conhecimento. Que ainda tem isso, então, realmente. Tem um certo machismo ainda. Olha só, ainda no pleno século XXI, 2024, ainda estamos vivendo a batalha dos sexos. Sim, com certeza. Tanto que hoje, se você for ver, ainda existe, né? Cargos masculinos são mais pagos que os femininos. Tem isso ainda, gente. Infelizmente. É uma barreira que a gente precisa quebrar. Mas, infelizmente, ainda existe. Inclusive, a matéria que saiu sua aqui no JJ foi falando isso. Quem quiser, ele está lá no site. Eu não sei se... A gente não pegou nenhum exemplar, né? A gente podia ter pegado um exemplar pra trazer aqui. Não, mas tem lá no portal, né? Que foi falando exatamente sobre isso. O seu cargo de liderança dentro do mercado de construção civil, né? Nunca tive nenhum caso de funcionário erguer a voz pra mim ou tentar me diminuir por ser mulher. E cliente, alguma coisa assim de te olhar com segundas intenções? Ah, isso tem. Querer levar pra um jantar? Isso sempre tem, né? Em qualquer lugar, né? Ah, a gente finge retardo e mostra que a gente está lá pra trabalhar. Mostra toda a nossa técnica, né? E tem alguns clientes também que desdenham, né? Nossa, mas será que ela sabe fazer uma... Porque, querendo ou não, eu tenho uma aparência jovem, né? Então, o pessoal acha que só o pessoal mais velho tem o conhecimento. Que uma menina de 27 anos não pode ter esse domínio todo nessa área. A vozinha vai sair na Forbes aí, né? Antes dos 30. É uma das minhas metas. É, antes dos 30. Os empresários antes dos 30. Porque, poxa, do jeito que você está indo... Eu quero, eu quero. Está voando mais que foguete. Inclusive, estamos de projeto novo, hein? A gente está abrindo uma empresa de suprimentos industriais, né? Eu e meu sócio da Tec Sopro. A gente está abrindo agora a MV Industrial, né? Que você tem a ver... Só para o pessoal entender. Que nós somos amigos aqui, a gente sabe. Então, você tem a ver sem engenharia. Tem a Tec Sopro. Que a Tec Sopro faz peças de sopro. É, peças para a sopradora pet. Que faz lá a garrafinha de água, refrigerante. Então, a gente fornece peças para alguns clientes como Ambev, Dolly, Coca-Cola. Então, a gente... Por estar nesse segmento aí, industrial, a gente resolveu abrir uma loja de suprimentos para unir o útil ao agradável, né? E vai suprir o suprimento do que, exatamente? Porque eu sou leigo, é o quê? Desde ferramentas manuais, ferramentas elétricas, parafusos... Para atender o setor industrial. Exatamente. E quando que abre? Ah, inauguração dia 20. Estão todos convidados. Dia 20 de abril, então? É, na Avenida Brasil. Número 1782, Sala 3. Tupeva. Tupeva. Estaremos lá. Em frente ao fórum, ponto de referência. Estaremos lá para o Comens e Bebos, ok? Com certeza. Preparar um champanhe exclusivo para vocês, hein? Olha, que chique. Está chique, né? O que eu estou falando, a voz ainda está voando. Só antes de mudar o assunto, voltando aí na parte das mulheres, você percebe que há uma busca maior das mulheres para entrar no mercado de trabalho, na construção civil? Sim, porque mulher é mais detalhista. Homem é generalista, né? Mulher não. Mulher é detalhista. Então, hoje em dia, se você for ver, as mulheres estão bem engajadas em obra. Você chega em obra, tem bastante mulher, né? Antigamente ainda tinha um certo preconceito. Agora não. Agora as mulheres estão tomando o espaço que são delas, né? Conta a dor de cabeça que a gente passou. A Val me ajudou a resolver uma dor de cabeça lá, que era um engenheiro homem. E passou tudo por ele, né? É. Passou tudo. Nossa, que peneira zero. Sim. E a Valzinha foi lá e me ajudou a resolver mais essa bucha, né? Não tem nem o que falar. E essa parte, Val, você atua tanto no industrial quanto no residencial. Qual você tem mais... Pode falar com os quais você tem mais tesão? Cara, todos. Mas hoje eu tô mais próxima do industrial, né? É um contato maior. A gente atende aí grandes empresas, né? Uma delas é a Corpac, inclusive. E é um privilégio. Você tá mais próximo do cliente. O residencial é uma parte que a gente atende, mas não é o nosso know-how, né? Não, o core business. É. O industrial, a gente tá mais focado. Você acha que o residencial dá mais pepino ou não? Ambos são complexos. Ambos são complexos. Ou o cliente, às vezes, é mais chato, não sei. Quais são as grandes diferenças aí que você pode citar? O residencial, você constrói mais pra pessoa física, né? O industrial é mais jurídico. Então, hoje, eu prefiro essa proximidade mais com empresas, né? Com a parte jurídica do que do... Mas você constrói também pra pessoa que vai construir e vai vender. Não simplesmente pra quem vai construir e vai... Sim, pra investidores. Não só pra quem vai morar. Sim. A gente atende pessoas físicas, mas hoje os nossos principais clientes são pessoas jurídicas. Na parte industrial, envolve tudo. Tudo, desde reforma de layout, pinturas de piso, tudo o que vocês imaginarem. Instalação de intertravado. Manutenção. Manutenção em geral. Constrói a empresa do zero. Do zero. Galpões. Vamos construir aquele galpão, Júlio. Tô cobrando a área de você até hoje. A gente não consegue achar uma área, né? Porque tá tudo um absurdo os preços. E eu ia te perguntar uma coisa que eu esqueci. Era uma coisa tão importante. O que a gente tava falando antes? As mulheres... Não. O que que era? Ah, vamos falando aí. Daqui a pouco eu lembro o assunto, gente. Ainda é um branco, né? É meu TDAH. É meu TDAH. Não, mas é legal eu falar dessa parte industrial, porque é um nicho de mercado, principalmente aqui na região, muito interessante, né? Com a quantidade de empresas, galpões, logística e dos mais diversos segmentos, né? Uma boa área de atuação. Ou quer responder, ele pode responder. Eu já vou perguntar, só não vou esquecer. Eu vou comentar sobre o pessoa física, né? Quando você constrói pra pessoa física, o pessoal prefere contratar direto com o empreiteiro, né? Que aí já é um... A qualidade... Como eu posso falar? Não posso diminuir o trabalho, mas você não tem o acompanhamento de profissionais qualificados como é você contratar direto uma construtora, não é uma empresa, entendeu? Por exemplo, a gente lá faz todo o acompanhamento de obra, faz dashboard, faz toda a parte de levantamento de material. O cliente não se preocupa com absolutamente nada. Tem garantia. Tem garantia. Por exemplo, todos os pisos industriais que a gente faz, a gente dá certificado de qualidade, nosso material, fabricação própria pra pintura. Então... A seca. Então, você minimiza ali os riscos. Quando você constrói direto pra pessoa física, não. Ela quer colocar a pessoa ali de bermuda na obra e... Isso não condiz com a gente. A gente gosta de trabalhar com excelência, sabe? Pessoal uniformizado, com crachá, com todos os treinamentos de NR35, NR12, NR6... Até pra preservar a integridade do funcionário, né? Exatamente, Lucas. Perfeito. Que mesmo na pessoa física, se você me correu se eu estiver errado, mas vamos supor, eu contrato lá um pedreiro, um empreiteiro pra construir ali, ele não tá com os equipamentos corretos e tem um acidente na construção, né? Eu, como contratante daquela pessoa, também sou responsável por aquilo. Você responde, né? Você é corresponsável por elas. E eu acho que as pessoas físicas precisam entender isso. É meio difícil hoje você mostrar isso pra elas, né? E acaba se tornando... Acaba que o simples pode se tornar algo muito complicado. Imagina uma pessoa vinha a óbito fazendo... Deus que me livre, Deus. Risco gigantesco. Não, muito sério. A parte da indenização é de menos, né? Imagina o que você causa na família daquela pessoa, né? Você ter que ligar pra família e dizer que o ano foi a óbito. Credo, não. Não vamos nem falar disso, vamos mudar de assunto. Deixa eu fazer a pergunta que eu lembrei agora antes que eu esqueça de novo. Antes que eu esqueça. A gente passou por um período X da nossa... Foi um divisor de água, eu não vou falar o nome porque o YouTube não gosta que fale. E isso disparou o preço da construção civil. Existem hoje materiais alternativos que já estão vindo pro Brasil pra construção civil ficar mais cara. Mais barata. Mais barata, mais rápida, mais eficaz. Ah, a gente tem um método construtivo, né? Que a gente é homologado, que chama estilo e concreto. São paredes... Grey's Lock. Foi aquela obra que a gente visitou. Isso. E só os pilares e vigas que são em concreto. O fechamento é explicado de uma forma mais fácil, pessoal. Como se fosse uma chapa em drywall, só que é uma chapa especial pra o fechamento. Uma obra residencial aí que você faria em oito meses, você vai reduzir pra quatro, cinco meses. Você reduz em metade do tempo. Tô mexendo na TV aqui. Falando aí em relação ao meio ambiente, né? Você ajuda muito o meio ambiente, que você não vai ter aquele uso de cimento em obra, não vai ter descarte de material. Basicamente, toda a estrutura da casa vai pronta. Você só faz lá o radier, chega com as paredes e monta em cima do radier. Isso tem no Instagram, não tem aqui? Tem, tem sim. Postula lá quem tiver curiosidade de ver. Bem interessante, né? Fala seu Instagram, Val, pro pessoal acessar. VC Construções. VC Construções. E por que que, por exemplo, a gente vê uma tendência de construção nos Estados Unidos que é completamente oposta à daqui? Por quê? O Brasil não é tão avançado assim em construção, né? Então, o pessoal ainda é meio resistente. Quando olha a casa... Mas lá que tem furacão, é feito tudo de drywall. Aqui não tem nada, faz tudo de concreto. É a casa dos três parquinhos que não cai de jeito nenhum. O pessoal ainda é meio resistente. Não, pra reforma é ruim. O que que tem de bom nesse sistema que a gente usa hoje? Sinceramente. Cara, o pessoal, ele ainda tá muito com a cabeça no antigo, né? Não tem essa visão ainda do que é um país de primeiro mundo, né? Então, é meio difícil você colocar na cabeça... Mas a mão de obra pra... Desculpa, a mão de obra não. O material pra construir esse tipo de casa que faz nos Estados Unidos é fácil de encontrar aqui ou não? A gente já tem, né? Que é o estilo e concreto. Mas é a mesma coisa que tem lá? É, tem a fábrica. A gente fabrica, deixa tudo pronto. Depois que você concreta na obra, o rádio, vai o caminhãozinho, leva todo o material e a gente só fixa lá na obra. Então, isso vai começar a virar... Qual que é o diferencial disso, né, Ju? Isso aí tem uma equipe apropriada pra essa montagem. Não é o pedreiro comum que vai lá e faz. Tem um treinamento específico. Tem um treinamento específico pra fazer essa instalação, tá? Não é uma equipe comum como você fazer uma obra que é alveinaria. Entendi. Então, é uma equipe diferenciada, tá? Então, é uma coisa boa que vão vir, que tá vindo, entrando no mercado brasileiro agora. Então, vamos divulgar isso, né? Pelo amor de Deus. Entra lá, gente, no VC Construções, que tem um vídeo do zero, de uma casa sendo feita e estilo e concreto. Vamos fazer uma publicidade só disso, porque é pra ver se ia entrar na cabeça do brasileiro, porque eu não entendo, juro. E reduz o tempo de obra, né, gente? Mentira, e você reduz... No Brasil é tudo muito... Travado, travado, antigo. Eu falo que o brasileiro gosta, de ser burocrático, né? Tudo... Ah, tem uma solução rápida aqui, mas ele fica arrumando ali um problema pra... Não, e tem as casas inteligentes, que reusam daí a água da chuva, que tem... Pelhas ecológicas. Tem tudo hoje, ninguém faz nada, eu fico de cara. Falo, gente, as pessoas não pensam, acho. É, o pessoal ainda tá muito embutido, né, no paredes de concreto, na alvenaria. Vamos falar a verdade agora. Você vai num condomínio. Qualquer condomínio? Não é tudo igual as casas? Tudo igual. Gente, o que é isso? Parece que é contra o C, contra o V, né, Ju? Nossa, é uma preguiça. Cadê os arquitetos? Eu acho que tá faltando um pouquinho. Vamos chamar o arquiteto aqui, por vir no programa. A gente nunca teve um arquiteto aqui, né? Arquiteto não. Vamos convidar o arquiteto pra ver o que é isso que tá acontecendo. Vou indicar um que trabalha comigo. Mas eu falo, acho que o pessoal tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? É, tudo igual, gente. Eu fico abismado. Você passa... A fachada é tudo igual. Parece que copiou e colou de uma pra outra. E aí? Fala aí das suas experiências com ela. Já falei. Já coloquei ela ali em cima no pedestal. Já falei que ela é maravilhosa. Eu quero saber das duas de cabeça agora. Não, duas de cabeça não tem. Não dela, de você. Do seu trabalho que você deu pra ela. Não, já tive duas de cabeça com o engenheiro. Enfim, não vou citar a nome. Sim, é antiético. Do Álvaro dando trabalho pra ela. Não, tem bastante trabalho. Sim, a Corpac é um cliente grande da gente. A gente tá bem inserido, né? Tanto na matriz quanto na filial. Atendemos aí, acho que 90% das demandas deles somos nós que atendemos, né? Isso é por competência, né? Porque você sabe que o pessoal lá é bem exigente. Então, se você não fornecesse um bom trabalho, você não seria chamada de volta. Então, acho que é isso que fica a lição de hoje. Gestão de pessoas, qualidade, competência e a Valzinha voando por aí. E dia 20, é 20? Dia 20, galera. Dia 20 teremos, então, comens e bebes. Avenida Brasil, na frente do fórum. Isso, número 1782. Mas vai ter uma fachada ali, com nome bem industrial. Valzinha, tem mais alguma colocação final pra fazer? Pro pessoal? Alguma colocação? Alguma coisa pra abrir a mente? Qualquer coisa que você queira fazer, falar, fique a vontade. Ou das suas redes sociais, enfim. Não, gente, quero dar um conselho, né? Não pare. Pessoal, às vezes, quer abrir um CNPJ e acha que ter empresa é só ter o CNPJ. Não, gente. Se desenvolva como pessoa, como empresa. E se eleve, né? O Bolt lá, ele treina quatro anos pra correr nove segundos e o pessoal desiste na primeira barreira que encontra. Então, quando achar uma barreira, não ache que aquilo ali é o fim do mundo. Use aquilo como uma motivação. Se existe a dificuldade, é ali que tá a oportunidade. As coisas magníficas só acontecem em meio ao caos. Então, não desista aí na sua primeira dificuldade, né? Tive muita dificuldade no meu início. Você veio da onde? Fala, se você veio de berço de ouro. Veio da onde? Conta pro pessoal a sua origem. Eu venho do interior, né? De uma cidade minúscula, de 10 mil habitantes. Meus pais são agricultores e tenho muito orgulho disso. Inclusive, beijo pai e mãe. E minhas irmãs também me motivaram pra caramba. E nunca desisti, né? Tive muitas dificuldades, mas nunca desisti. E teve medo pra fazer a migração? Eu lembro quando a gente conversava, se tava na empresa e falava, ai, queria abrir sua empresa, não sei o quê. Teve medo? O medo eu acho que é algo natural. Sim, faz parte, né? Mas vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo! Gente, eu penso... A coragem é isso, não é? Não é ausência de medo, é ir com medo. Sabe o que eu penso? Você pode desistir ou você pode tentar... Se der errado, você já vai ter uma base pro seu próximo negócio. Putz, eu errei aqui, então agora eu não... Ó, isso aqui eu não posso fazer porque eu sei que isso dá errado. Então, são experiências. Experiências moldam a gente. E a Russa é uma lição, né? Exato. Então, marcha, que foguete não ter ré. E agora sim, gente. Boa, adorei. Vamos agradecer de novo. Muito bom, não? Muito bom esse bate-papo. Ai, gente, obrigada pelo bate-papo. A nossa patrocinadora. A Valzinha hoje pessoalmente explicando, né? Um pouquinho desse trabalho maravilhoso, né? Que é incrível, né? Ver essas novidades, ver pessoas jovens à frente do trabalho levando a inovação, né? Forbes menos 30, já, já. Importante, né? Forbes, Forbes. E é bacana não só pela grana, eu falo, né? Mas é pela capacidade de pensar de forma inovadora, né? Dinheiro é consequência, viu? Se existem formas boas de serem feitas, por que não? Dinheiro é uma delícia. Parado no tempo, né? E ela transpira isso. Isso é muito bacana, né? É, você sempre tem que fazer essa pergunta, né? Como eu quero ser vista? Como eu quero ser lembrada? Então, engatem essa pergunta toda. Como eu estarei daqui a cinco anos, né? É, cara. Então, o que eu estou fazendo hoje para ser aquele eu daqui a cinco anos? É traçar, né, Ju? O que a gente quer. Acorda todo dia, você olha no espelho e fala, eu sou o melhor no que eu faço. Por mais que você não seja. Mas se coloque naquele patamar. Eu sou o melhor no que eu faço. E se qualquer pessoa chegar e te falar o contrário, fala, não, eu sou o melhor no que eu faço. Posso não estar sendo vista pelos seus olhos. Mas pelos olhos de outra pessoa, eu estou sendo vista. Aí, muito bom. Adorei o bate-papo, Val. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Segundo bate-papo que a gente tem. Quem quiser ver o primeiro bate-papo, está lá. Está aí no YouTube. É só acompanhar. Val e o Jean. Mas hoje foi espetacular. Obrigado mais uma vez. Agradecer a VC e agradecer a Corpac. Agradecer a VC e agradecer a Corpac. E é isso, gente. Quer deixar a rede social? Já deixou, né? Já deixou. Tudo, né? TechSopro, tem rede social também? Quer deixar? Então fala. É TechSopro normal. Site? www.vcconstruções.com.br E www.techsopro.com.br E a loja também depois vai ter site, Instagram. Já está em andamento. Está em andamento. Ah, ainda não tem ainda. Então está bom. Então beleza, gente. Aguarde a novidades, então. A gente mata. Vamos ver o bate-papo. Vamos melhorar o coração dia 20. Beijo. Beijo. Fechou, meu namoro. Fechou. 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 Fechou.